Tem certeza que isso vai nos proteger? Se os guerreiros de pedra do Lorde Supremo usaram isso contra o primeiro mestre do Spingitsu, não vejo nenhuma razão para não usarmos isso contra os mesmos poderes. Prontinho, pra você. Não, você é vital para a missão. Não se preocupe comigo. Vou ver você outra vez. Zane. Zane, temos que ir. Ei, o campo foi desativado. Antes tarde do que nunca. Peguem eles, ninjas! Ninja Groove!